Uma cerimônia na Câmara de Vereadores de Itajaí entregou o Prêmio Simeão de Valorização do Negro na Sociedade Itajiense a Maria dos Passos Ferreira da Costa, conhecida popularmente por Maria do Parque, pelo trabalho que essa educadora social de 48 anos desenvolve a mais de 30 na instituição beneficente Parque Dom Bosco, obra social da Ordem Católica Salesiana. Ela atende, encaminha e educa cerca de mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Ao discursar pela bancada governista, a vereadora Neuza Girardi destacou a importância do trabalho de Maria do Parque. Ao longo dos anos, com as oportunidades que a direção da instituição lhe proporcionou, Maria capacitou-se para a área de educação social salesiana. E mesmo como coordenadora, Maria nunca deixou de desempenhar diversos papéis, entre eles, o contato com os pais, atendimento aos seus alunos durante as refeições, o carinho, a dedicação, o amor contínuo no seu trabalho do dia a dia. Para receber o Prêmio Simeão de Valorização do Negro, são indicadas pessoas que contribuem para tornar a sociedade itajaiense mais democrática, igualitária e plural. Isso porque, conforme o arqueólogo da Fundação Genésio Miranda Lins, Simeão, que dá nome ao Prêmio, foi um escravo, que no século XIX ajudou a construir algumas obras arquitetônicas históricas. Simeão, por muito tempo, ficou um pouco apagado na história, mas ele tem uma importância fundamental, porque ele era um escravo, pertence a Agostinho Alves Ramos, que foi o fundador da cidade, quem criou a cura, o curato de Santíssimo Sacramento, e ele era um homem construtor, foi ele quem construiu a igreja Imaculada Conceição. Ele tinha essas habilidades de pedreiro, de construtor, e aí como se tratava de um escravo, que, segundo o que a gente tem de informações, era muito próximo do Agostinho Alves Ramos, não era aquele escravo maltratado, ele tinha essa facilidade, então ele coordenou esse trabalho de construção da primeira igrejinha, que é muito pequenininha, não é a que nós temos hoje. A entrega do troféu, que reproduz o busto de Simeão, acontece desde 2012, sempre em data próxima ao Dia da Consciência Negra. O Prêmio Simeão é um momento de reconhecimento de personalidades, mas, acima de tudo, também é um momento de reflexão e conscientização a respeito do papel do negro hoje dentro da sociedade, dos anos de história, de discriminação. Então, essa é uma ação fundamental do município de Itajaí, que nós reconhecemos as grandes personalidades e aproveitamos essa data próxima do período de conscientização para refletir a respeito de todas as injustiças sociais que, ao longo dos anos, foram cometidas e que, hoje, no mundo moderno, cabe a nós trabalhar para diminuí-las e neutralizá-las. A luta dos negros por igualdade e contra o racismo também foi lembrada no discurso do vereador Toyo da Grade, que falou pela bancada de oposição e citou Martin Luther King e pediu o fim do preconceito. Proponho que nós possamos nos unir ainda mais pela luta por igualdade de oportunidades, por respeito baseado no amor de que não divide pela cor, motivado por políticas públicas focadas aos grupos desfavorecidos, criando medidas específicas para corrigir a desigualdade da história. Durante a cerimônia, houve apresentações musicais de Cavaquinho, Pandeiro e do Coral da Câmara, que foram prestigiadas pelo público e por familiares da homenageada. Realmente, o maior mérito é o reconhecimento, e a gente fica feliz por fazer parte dessa história, sabendo que a Maria sempre dedicou aos 21 anos desse casamento toda a sua vida pelo Parque Dom Bosco. E a gente também é muito feliz por estar compartilhando com ela nesse momento único. Estou muito feliz, eu acho que receber um prêmio, uma homenagem pelo trabalho que tu realizas, não tem preço. Eu acho que a partir do momento que tu faz um trabalho realmente com dedicação, de coração, pensando nas pessoas que tu atende, eu acho que os prêmios vão surgindo naturalmente. Então, uma coisa que eu nunca pensei em ganhar, esse prêmio Simeão. E eu estou muito feliz e agradecida a todos que votaram em mim, que escolheram-me para ser a representante desse ano. Então, eu só tenho motivo de orgulho e dizer que vou continuar fazendo o meu trabalho com maestria como tem sido nesses 30 anos.